Olá, bem-vindos a mais um programa. Eu me chamo Carlo Júnior e faço parte da TDI Brasil. Gente, hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre meteoros. Isso mesmo, meteoros e as lacunas da evolução química. Então presta atenção porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. É muito interessante quando nós estudamos sobre o universo, porque um dos temas mais falados é a respeito dos meteoros. Isso mesmo. Quando a gente tenta descobrir se as coisas surgiram na Terra, é sempre um assunto muito polêmico dentro da ciência. Porque há duas possibilidades. Ou as coisas surgiram aqui, ou as coisas vieram de fora. Isso mesmo. Então qual é a possibilidade mais viável? Porque assim, se elas vieram de fora, como elas chegaram aqui? E alguns cientistas dizem que foi através de meteoros. Então é isso que nós vamos conversar hoje aqui. Será que a vida e as coisas que existem, como o açúcar, a boa parte das questões químicas que foram encontradas, será que tudo isso veio junto com os meteoros? A água veio com os meteoros para a Terra? Ou será que sempre teve aqui água? Isso é um assunto muito interessante. Então é isso que nós vamos falar hoje aqui. Então nós convidamos um especialista no assunto, que é o doutor Kelson Mota. Ele que é PhD em Físico-Química. Um grande cientista, alguém que entende muito do assunto. E ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Alguém que tem uma compreensão muito grande a respeito desse assunto, porque ele mesmo faz estudos dentro do seu laboratório, na universidade cuja qual ele trabalha. Então é muito bacana ver essa análise por parte de um profissional da área que compreende e entende essas questões. Então ele vai explicar um pouco mais. Será que a vida, ela veio através dos meteoros, as coisas que existem, a água, por exemplo, veio de fora? Ou será que elas já estavam aqui no nosso planeta e se desenvolveram? Ou será que elas foram criadas? É isso que o Kelson Mota vai falar. Então já pega seu caderno para anotar aí e aprender um pouquinho mais a respeito do assunto. É com você, Kelson. Como é que a vida, como ela existe, ela chegou a esse ponto? Mas o problema é que a origem de algo, em termos de TDI, ela só pode ser causada por três fatores possíveis. Inclusive o professor Enésio ontem falou algo sobre isso, achei legal. Legal, muito obrigado, professor. Ou acaso, ou necessidade, ou inteligência. São as fontes causais de algo que existe nesse universo. Acaso, necessidade e inteligência. Como eu trabalho na área do ponto de vista da simulação computacional, hoje eu vou fazer como eu faço com os meus alunos, a gente parte do pressuposto que não existe um design inteligente, não existe um designer, e eles vão ter que trabalhar em cima daquilo. O que acontece com a origem da vida se não houver uma mente inteligente por trás? O que sobra? Como é que eu vou analisar a origem da vida? Então vamos ver isso do ponto de vista da evolução química, deixando apenas o acaso, mesmo a necessidade é meio complicada aqui, mas ao acaso. Como é que eu, dentro da academia, vou analisar a teoria da evolução química? E vocês vão ver que, só vou ver um aspecto dela, que é a questão de uma lacuna bem interessante. Gente, quando a gente fala de teoria da evolução química, nós estamos falando basicamente desse tipo aqui de material, você tem um longo período de tempo, 4,5, mais ou menos, bilhões de anos, até que a vida foi diversificada, chegou a esse ponto aqui. E a teoria da evolução química, na verdade, é uma série linear de reações químicas prebióticas. Essas reações, por evolução crescente de complexidade, gerou as estruturas fundamentais necessárias para surgir o meio da vida. Essa é a ideia da teoria da evolução química. Ou seja, essa aqui não é ainda a evolução darwiniana, são as estruturas que evoluíram até chegar, no caso, à diversificação da vida. Então, é uma teoria muito longa, isso aqui já tem mais de 60 anos, são milhares e milhares de artigos escritos, para provar que não há inteligência por trás da criação das estruturas que levaram à origem da vida. Então, basicamente, nesse caso, cada uma dessas etapas, elas pressupõem uma série de sequências, uma série de microetapas, de certa forma, que levaram à diversificação da vida. Então, de maneira bem rápida, em primeiro aspecto, a vida surge com a formação da Terra, e uma hidrosfera estável a partir de moléculas simples. Em segundo momento, nós temos a síntese prebiótica e as protosequências, e aqui vão apresentar os precursores moleculares, os catalisadores, as sequências, os açúcares, os nucleotídeos. Em algum momento, aqui, entre 4,2 e 3,9, isso vai acontecer na Terra, dentro desta teoria. E há uma evolução um pouco maior em cima disso, e nós temos aqui a proposta que foi falada ontem sobre o mundo RNA, e você começa a ter o aparecimento de sequências curtas, complexas, autorreplicantes, sequências de aminoácidos, e isso vai crescendo numa complexidade crescente até que chegamos ao último ancestral comum, o lucro. Nós temos um salto biológico aqui, quase um salto metafísico. Nós temos agora o primeiro organismo celular simples, completo e funcional. E daqui em diante, nós temos aí sim a evolução darwiniana, nós temos a evolução para a vida, a diversificação, aquela árvore lá e assim por diante. Eu trabalho, na verdade, aqui. Nessa parte, um pouquinho aqui, alguma coisa nós temos tentado no mundo DNA. Mas não tem inteligência. Essas coisas foram formadas de maneira aleatória, casual, até chegar à evolução da vida. O problema é que, quando a gente vai estudar a evolução química, ela tem uma série de lacunas, gente. Para cada ponto desse aqui, você tem um buraco em que você não consegue explicar a passagem de um ponto para outro. E essas lacunas, essa questão é o que eu coloco dentro, o que eu insiro nesse buraco para dizer assim, olha, isso tem algum sentido. E esse buraco é o que nós vamos ver justamente hoje aqui. Então, veja bem, se não há inteligência, como explicar as lacunas? Aí são, basicamente, três explicações gerais dentro da teoria da evolução química. Primeiro, ele diz o seguinte, processos químicos ainda desconhecidos geraram aqueles gaps entre aquelas etapas até o ponto de a vida surgir. Essa é a primeira. Ou seja, eu não sei quais são esses processos, a gente não sabe, são desconhecidos, mas isso gerou. Outra, processos químicos e físicos especiais que só poderiam ocorrer nas condições extremas da Terra primitiva é que permitiram que aquelas etapas ocorressem em uma gradação de complexidade cada vez maior. Então, quer dizer, quais são esses processos? Não, não existem mais. Foi só antigamente. Nós não sabemos exatamente quais foram. E, por último, processos fisicoquímicos aleatórios que se estabilizaram ao longo de milhões de anos. Então, aqui é o seguinte, coisa aleatória, sem muita causa, nós não sabemos exatamente, mas foi algo que, devido à aleatoriedade, conseguiu pular aquelas lacunas. Mas tem uma outra explicação, e essa é, talvez, a mais famosa dentro da teoria da evolução química, gente, é que, quando você não consegue explicar nenhuma dessas três, você tem essa outra. Na impossibilidade de qualquer uma das anteriores, você sempre pode contar com o impacto dos meteoros, dos corpos celestes. Aí você pode colocar asteroides, meteoroides, meteoritos, quase a mesma coisa, cometas, pedaços grandes de rochas, planetesimais. A questão é que impactos de meteoros, corpos celestes, volta para cá, deu origem às lacunas que nós não podemos explicar. Parece brincadeira, parece piada, mas é algo tão forte dentro da evolução química, que até um aluno meu, quando estava fazendo a sua dissertação de mestrado, ele não conseguia mais explicar a lacuna, e ele disse assim, é sempre possível a gente encontrar no espaço, professor, um meteoro para isso. E ele conseguiu fazer um cálculo e mostrar que era possível, num cometa de um determinado artigo, encontrar a substância. Ele disse, poxa, morrendo contra isso, o meu aluno fazendo a mesma coisa. Mas, muito bem, gente, então é possível você encontrar sempre uma causa em que o meteoro vai explicar alguma lacuna. São centenas de meteoros, centenas, para explicar todas as possíveis lacunas. Só vou mostrar 11 casos aqui, vocês podem brincar com outros depois. Então, primeiro caso, de onde vieram os compostos orgânicos que deram origem ao início da evolução química? Bem, então os primeiros, vamos começar assim, os compostos orgânicos primitivos vieram dos meteoros e poeira interplanetária. Tem muitos artigos, talvez esse é o mais famoso deles, Guilvaí, em 1963, ele vai sugerir o seguinte, que quando os meteoros entram na Terra, as ondas de choque oriundos dessa entrada, podem ter sintetizado compostos orgânicos na atmosfera primitiva. Tinha muito carbono, tinha muito CO2 na atmosfera, o meteoro entra muito quente e ali tem as condições desconhecidas necessárias para gerar os primeiros compostos orgânicos. Você diz assim, esse cara é um desconhecido, mas tem coisa melhor. A Tiba e Carl Sagan, que é muito famoso entre nós, eles escrevem um artigo de 1992, olhem bem o que ele diz, estima-se que a entrega de carbono orgânico pelas poeiras aqui, no caso, espacial, na época de 4 bilhões de anos atrás, olhem bem, era da ordem de 108 quilos ano, e eles vão dizer, em 100 anos, 10 trilhões de toneladas de compostos orgânicos caíram na Terra. Porque, para a quantidade de vida que nós temos hoje, a teoria da evolução, a teoria química, não tem dor de tirar tanto carbono, então tem que vir no espaço. Mas você diz, ah, isso é 92, isso já está ultrapassado, já morreu, mas em 2014, nós temos uma revisão desse artigo, e o cara diz assim, não, não são 10 trilhões de toneladas, são 0,6 trilhões de toneladas de matéria orgânica, hoje, atual, que vieram de onde? Do espaço. Só, só, só 0,6 trilhões de toneladas de compostos orgânicos que existem na Terra vieram do espaço. Não pode ter surgido na Terra. Por quê? Porque dentro da teoria da evolução, você precisa de muito carbono para gerar essa quantidade gigantesca de precursores químicos que possam levar a vida. Ok. Isso aqui é o primeiro caso. Ok. Mas vamos adiante. E os compostos prebióticos? Os compostos que deram origem ali, os nucleotídeos? Então, nós temos um a outro caso. Compostos prebióticos não se formaram naturalmente na Terra. Eles são oriundos de onde? De búltiplos espactos. Meteoros também. Então, nós temos aqui um artigo bem famoso de 1993, e nesse artigo, a gente vai dizer o seguinte, que impacto de bólidos, eles não costam nem colocar, às vezes, meteólogos, bólidos, rochas do espaço. Eles podem ter trazido ou produzido os produtos orgânicos prebióticos necessários da vida. Esses são vários. HCN, NH3, ureia, todos os compostos básicos que podem ter gerado os primeiros nucleosídeos. E eles vão dizer o seguinte, que, estatisticamente, eu não sei de onde tirou essa ideia, a Terra foi devastada por mais de 104 objetos tão grandes ou maiores que o cometa Halley. Para vocês terem uma ideia, o cometa Halley, ele é uma esfera de 5 quilômetros de raio. Então, no decorrer das eras, pelo menos 104 cometas Halley caíram na Terra e trouxeram tudo o que nós poderíamos precisar desses compostos prebióticos. Então, está lá, não veio da Terra, não pode ter formado na Terra, tem que ter vindo do espaço. Aí você diz assim, puxa, eles estão exagerando. Tem mais, tem mais. Vamos adiante. Terceiro caso, catalisadores metálicos. Gente, maior parte das reações orgânicas de pequenos compostos para gerar compostos de alta complexidade precisam de catalisadores metálicos específicos. Elas não ocorrem em OK, se precisa. Então, a questão é a seguinte, para eu ter a proposta do mundo RNA, eu tenho que ter uma série de reações catalisadas por metais nobres. De onde vieram os metais nobres? Então, eles vão dizer assim, essa proposta necessita de um meteoro para prover verniz metálico catalisador das reações. Aí você diz assim, mas houve esse meteoro? Opa! Em 2019, saiu um artigo enorme, gigante, em que eles vão fazer a seguinte proposta, para que haja essas reações, você precisa de catalisadores metálicos. Então, eles vão dizer que houve o impacto de um meteoro na Terra, eles vão dar um nome bonito para esse meteoro, chamam de moneta, de onde vem o termo monetário, e nesse meteoro havia quantidade gigantesca de ferro, platina, ouro e outros elementos, eles dizem que é um meteoro riquíssimo, e esse meteoro, gente, olha o seguinte, tem essa massa aqui, 10 elevado a 23 quilos, isso daqui é 1,7% da massa da Terra, é basicamente uma Lua, um pouco maior que a Lua, a massa da Lua é 1,2, eles vão dizer o seguinte, foi 1,7, para prover a quantidade de reações primordiais, para gerar os primeiros compostos orgânicos complexos, você tem que ter um verniz metálico sobre toda a Terra, então na verdade esse cometa, é na verdade o próprio banco central mundial, ele cai com uma quantidade gigantesca, universal, então aqui o planeta ficou rico, teve um verniz metálico, e aquele carbono que caiu dos outros cometas puderam ter ali a sua reação, gente, parece brincadeira, mas são as lacunas, você não tem como explicar, você tem que colocar alguma coisa no lugar, vamos adiante, vamos piorar, açúcar, isso aqui talvez vocês conheçam, então note que dependendo da proposta, vai entrar em várias daquelas fases iniciais, de onde veio o açúcar necessário para os nucleotides, isso é um problema para nós em evolução química, porque não tem como esse açúcar ter aparecido na Terra simplesmente por reação química simples, a questão é o seguinte, de onde veio, e aí gente, 2019, talvez alguns de vocês lembram, foi um auê no mundo, que descobriram que caiu um meteoro na Terra em algum momento do passado e ele era cheio de açúcar, e alguém teve a, sei lá, coragem de dizer assim, olha, todo o açúcar necessário para dar origem à teoria da evolução química da vida veio de fora, então, nesse artigo que é muito famoso, muito famoso, lá de Furukawa e outros, eles vão dizer o seguinte, nós conseguimos mostrar a evidência que a ribose não é da Terra, ela é extraterrestre e outros açúcares também, agora, o interessante aqui, que o Furukawa vai dizer o seguinte, nesse artigo, outros componentes importantes da vida já foram encontrados em meteoritos, incluído aminoácidos e nucleobases, mas o açúcar era a peça que faltava entre os principais componentes básicos da vida, o açúcar extraterrestre pode ter contribuído para a formação de RNA na Terra prebiótica, o que possivelmente levou à origem da vida, nós temos aqui até uma marca agora, açúcar extraterrestre, não é? Agora, o problema, gente, que os açúcares no nosso corpo, eles são enantiomericamente orientados, ou você é de estrógeno ou é de vógeno, o problema é que esses açúcares não são, e aí eles ficam calados nessa hora e você não tem como garantir o quê? Que a origem não é devida a uma reação posterior à queda, e no artigo eles não garantem que o solo não poderia estar contaminado com açúcar, eles tentam não fazer isso, não é? Então, veja bem, essa situação é um problema, não é? Porque açúcares são substâncias, substâncias extremamente o quê? Instáveis. O meteorito, quando ele entra na Terra, ele alcança temperaturas superiores a 1500 graus Celsius. No mínimo, você tem um caramelo ali, um caramelo, no mínimo, você tem um caramelo. Mas, quando você vai ver o artigo, porque a ideia é só ver os dados, e aí, quando você vai ver a ripose que eles encontram, gente, é na faixa do PPB, 25 PPBs, parte por bilhão, dentro do, no caso do Burkson, que é o meteorito máximo, eles tentam comparar com outros meteoritos, você vai encontrar coisas assim, de 8 PPB, que dentro da química está na faixa do traço, na faixa da contaminação. E, claro, eles vão tentar no solo olhar para ver se não há contaminação, a questão é que você não tem como garantir que esse açúcar, nessa quantidade ínfima, não seja contaminação, mas vamos dizer, nós não acreditamos numa inteligência superior. Então, você tem que acreditar que 25 PPB de açúcar daquele único meteoro conseguiu gerar toda, o que é, os blocos de vida necessários para constituir o que nós chamamos de vida humana hoje. Eu não sei qual é a fé pior aqui, mas você tem que crer nisso daí. E tem uma coisa bem interessante, esse senhor aqui, o Jason Durk, ele vai dizer o seguinte, isso aqui é lá da NASA, é extraordinário que uma molécula tão frágil como a ribose possa ter sido encontrada em uma matéria tão antiga. Eu não sei se ele falou isso brincando ou por ironia ou porque ele estava realmente, uau, encontramos açúcar. Então, nós não temos um meteoro, de fato, nós temos um marshmallow gigante que caiu na Terra e proveu açúcar para todos nós. vamos adiante, vamos jogar fora. Aquecimento da Terra, olha o problema aqui, a Terra primitiva era congelada e sem vida, tem várias linhas agora, a Terra no passado não era quente, ela era congelada, por quê? Porque algumas reações só ocorrem em baixíssima temperatura, isso nós conseguimos fazer no nosso laboratório lá, em simulação. A questão é, se a Terra era congelada, não tinha vida, como é que ela descongelou? Impacto de meteoros. Vocês sabem tudo, não é? Então, veja bem, meteoros, gente, na faixa de 100 quilômetros de diômetro, eles caíram na Terra, derreteram o oceano antigo e esses impactos eles podem, foram impactos periódicos, tá? Eles causaram uma rápida cascata de reações que em algum momento gerou os organismos vivos. Então, eles vão dizer assim, sem, aqui nesse artigo, sem esses bólidos para derreter o gelo, a vida não surgiria, mesmo que as condições fossem favoráveis. Interessante, porque esse artigo é da PNAS, é uma publicação de altíssimo respeito. E eles vão dizer também, e é isso aqui, eu dei risada no artigo, que impactos de bólidos adequadamente cronometrados, quem cronometrou, foram necessários para crescer o planeta congelado. Então, você não tem meteoros, você tem, na verdade, aquecedores caindo regularmente, cronometrados adequadamente para que o planeta consiga aquecer. Gente, está escrito, nós não acreditamos numa inteligência. Então, temos que acreditar nisso daqui. Mas, muito bem, agora, esse é, para mim, um engraçado, esse daqui. O sexto caso, resfriamento da Terra. Então, é outro caso. A Terra era muito quente, muito quente no passado e também não podia ter uma série de reações. Então, a Terra primitiva, muito quente, tinha muito CO2 na atmosfera, não pode ter vida, temos que resfriá-la. Para respirar, temos que jogar o quê? Meteoros também. Só agora, meteoros condríticos, que são extremamente ricos em carbono. Então, esses meteoros, nesse caso, eles vão aumentar a razão de monóxido de carbono em relação ao CO2 na atmosfera. que a Terra era muito quente, tinha muito CO2, o efeito estufa elevava a temperatura do planeta acima de 400 graus Celsius. Então, caiu uma chuva de meteoros também por muito tempo, aumenta a razão do CO, e o CO, diferente do CO2, ele consegue absorver boa parte dos raios solares e resfria o planeta. Então, nesse caso, esses bólidos aqui, eles vão ter que ter ferro, porque, para ver essa reação de CO2 para CO, eu tenho que ter ferro no meio, aquele moneta talvez ainda não tinha caído, então, você tem que ter ferro também do meteoro e essa alta proporção de CO atmosférico ajudou a facilitar a síntese prebiótica. O mais legal é que aqui, no artigo, eles vão dizer que isso aumentou a produção de HCN ao formado aí. O HCN é o que a gente trabalha com os meus alunos lá na faculdade. A gente sabe que não tem como fazer isso daí. Ou seja, você não tem meteoros caindo, você tem sorvete, geladeira, o que for. O negócio é diminuir a temperatura. Mas isso é um problema, porque o outro meteoro, ele estava diminuindo, estava aumentando a temperatura e se diminui. Eu acho que é nesse ou no artigo anterior que o autor vai dizer assim, tudo bem que tem um pessoal que diz que a terra tinha que aquecer, mas nós consideramos que a nossa linha é melhor, ou seja, eles mesmos brigam entre si. qual é o melhor meteoro aí no caso. Muito bem, gente, mas vamos adiante. Sétimo caso, a origem da água do HCN. Aqui o HCN está sempre no meio, porque ele é a molécula fundamental para a geração das substâncias prebióticas mais simples. Então, de cada 10 sugestões de reação química prebiótica simples, o HCN está em 9 para essas aí. E HCN, gente, é uma substância extremamente venenosa e ela não ocorre de forma livre no planeta em nenhum momento. E o pessoal diz assim, mas lá no passado eram condições desconhecidas. Então, você tem que aceitar que lá tinha HCN. O problema é que alguns artigos disseram assim, não tem como a gente ter HCN na terra mesmo no passado. O jeito é jogar o quê? Um meteoro na terra com o HCN. Então, esse artigo aqui de 2006 vão dizer o seguinte, com a queda desses meteoros, a geração de polímeros de HCN e esses polímeros são importantíssimos para a geração das macromoléculas originais básicas para a formação ali dos blocos fundamentais e agora não vale só um, no caso do meteoro. Você tem que ter agora um bombardeio persistente de bólidos. E eles são, bólidos no caso, com bastante água, eles vão caindo na terra e cobrem a terra com água e com esses compostos carbonados, principalmente com HCN. Então, o HCN desses impactos fornece os elementos fundamentais para o estabelecimento da vida e a geração dos oceanos. Ou seja, agora você tem um cubo de gelo venenoso caindo na terra de forma persistente até que se formem os oceanos. Isso aí vai ter problema com alguns aqui da TDI que vão dizer que os oceanos já estavam formados. Ok? Mas não é um artigo sozinho. Tem outros que vão falar a mesma coisa. muito bem, mas vamos para o oitavo caso que esse daqui é bem interessante. A evolução química, eles vão dizer o seguinte, a evolução química não é na terra. A evolução química veio do espaço. É resultado dos meteoros. Não aconteceu nada aqui na terra. Todas as núcleobases, todos os comportamentos necessários da geração da vida vieram já do espaço por meio de meteoros. Você não tem grandes reações na terra. já veio tudo pronto. São muitos artigos. Aqui eu coloquei apenas dois deles. O Furukawa está aqui também, aquele mesmo do açúcar. Ele está, eu acho que aqui, não sei se ele está embaixo, acho que não, mas o Oba é muito famoso dentro dessa área. E eles vão dizer o seguinte, eles vão fazer uma revisão sistemática de vários artigos de meteoros encontrados na terra. Vão tentar fazer uma análise do que foi encontrado na época. e eles vão dizer o seguinte, tudo, tudo, tudo necessário para a vida da terra em termos de reação química não aconteceu na terra, aconteceu no espaço. E vieram por meio de meteoros. Aqui é interessante esse quadro, não vou entrar nos detalhes, mas você vai ver, coisas que dizem que vieram dos meteoros. Citosina, isocitosina, uracila, ácido carboxílico, metilcitosina, tiamina, nicotinamida, adenina, guanina, não tem nada na terra. A terra é uma desgraça, nada forma aqui. Mas, interessante, no espaço forma tudo, gente. O espaço forma tudo, só não tem vida no espaço. Aqui que não tem nada, formou a vida. E quando você vai ver as quantidades, gente, quantidades é 7 ppb, 1 ppb, 7, 34, é uma coisa esquisita. Eles vão pegar alguns meteoros, famosos, o Burry, o Muxon, a queda no lago, o Tagish, e são vários outros, mas a quantidade é minúscula, alguns sequer tem, não há detecção. Mas, eles afirmam no artigo que todos os compostos vieram do espaço. Então, é mais ou menos assim, está dizendo assim, olha, a evolução química não tem como comprovar. Vamos esquecer e vamos aceitar que já veio do espaço tudo pronto, caiu aqui na terra e sim, dali já começou o mundo RNA. Então, quer dizer, você está dando o que? Uma explicação para uma coluna que é impossível vencer. Como vocês viram, essa questão dos meteoros chega até a ser engraçado, não é mesmo? Vocês viram os exemplos que o Kelson Mota usou? Chega a ser, a parecer até uma piada quando a gente pensa que essas coisas poderiam ter vindo de fora do nosso planeta. Já pensou? A água ter vindo fora do planeta parece até uma insanidade pensar nessa possibilidade porque nós temos toda uma estrutura no nosso planeta Terra que quando, pense comigo, quando a gente, fora do planeta, você tem todo um campo magnético, toda a estrutura, quando o meteoro entra no nosso planeta, ele já vai automaticamente pegar fogo, ele já vai começar a se autodestruir por causa da atmosfera. Então, o que acontece? Muitas vezes, o meteoro não chega nem a bater no solo porque ele se autodestrói na própria atmosfera do planeta. Muitos, alguns conseguem passar, mas boa parte não. Imagine se tivesse água. Você acha mesmo que um meteoro ia conseguir trazer água de fora do planeta? E qual seria a coincidência, cara, de um meteoro trazer água aqui? Assim, e sorte? Seria simples sorte? Isso parece até um pouco de insanidade pensar uma coisa nesse sentido porque é muita sorte imaginar que o nosso planeta foi contemplado com meteoros e com água, com açúcar, por exemplo. Isso é muito interessante. Então, como vocês viram, o professor Kelson fez uma análise técnica explicando essa questão, o que foi fundamental para que a gente pudesse compreender um pouco mais através dos artigos científicos e também de toda atualidade científica. E se você gostou desse vídeo, gostou do nosso programa de hoje, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho que é muito importante para você receber as notificações e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas. Manda aí no grupo da família, tenho certeza que eles vão gostar, tá bom? Então, gente, muito obrigado e até o próximo Alinhando os Ponteiros. 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 Alinhando os Ponteiros.